E aí galera, eu sou o instrutor Aquiles, a gente tá aqui na cidade de Goitompa, e a gente vai jogar Kátia do avião, vamos achar essa mulher, e aí Kátia? Tudo bem? Tudo bem? Tá nervosa? Pouquinho só. Pouquinho? E aí, que posição roubada? Foi presente o aniversário, namorado. Oh meu Deus, cadê o namorado? E aí, beleza? Beleza, é isso aí, vamos nessa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.